Hoje eu trouxe aqui o labrador meu Sola cachorro Volte pra casa E não dê um pio, volte Aí paraíso Cachorro bidiente, ele vai embora Aí chega lá, ele encosta o focinho na porta E abre o portão, olha aí Atravessou nadando Vai pra praia só Eu que vou pra praia agora Quer dizer, o cachorro foi primeiro do que eu pra praia Aqui o rabo abando a cachorro Não o cachorro abando o rabo É triste, viu rapaz Vamos lá Seria que dia é hoje? 25, 9 e 36 Amanhã, neste paraíso aí Vamos lá, atravessar isso aqui Vou filmar não, porque senão o celular cai na água aí